Oi meus amores, tudo bem por aí? Por aí que tá tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje é dia 12, dia dos namorados e pra quem não sabe eu sou casada, mas eu faço questão de fazer alguma coisinha diferente nessa data. Não só nessa data, mas sempre fazer coisa diferente pra não cair na rotina, né? Bom, não deu pra eu ir lá comprar o presentinho pra ele, mas eu decidi fazer assim uma noite de petisco, fazer algumas coisinhas que a gente gosta, que eu gosto de comer, ele gosta de comer e o bebê também, né? Porque é claro, né? O bebê tá aqui e vamos comemorar junto, né? Tem coisa melhor. Por isso que a gente não decidiu sair, vamos ficar aqui em casa mesmo e aí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer pra gente comer e como que é que eu vou montar a mesa. Tudo simples, mas feito com muito amor, que é o que importa, né? Então, bora conferir o vídeo de hoje? Separei algumas coisinhas aqui, ó, que eu vou usar. Peguei essa bandeja aqui, ó. Essa bandeja de café da manhã, ó, tá vendo? Essa bandeja. Peguei o que eu tenho aqui, gente. Peguei o que eu tenho aqui. Esse prato, esses dois potinhos, ó. Esse daqui e esse daqui, ó. Essa tábua. Esse aqui, esse suporte de vela, não sei se eu vou usar com suporte ou sem suporte. Tá, se eu tinha essa daqui, então eu vou usar essa daqui mesmo. Peguei duas e essa daqui eu peguei por causa do bebê, porque essa daqui é de plástico. Então, pro Lucas tomar com a gente também. E esses dois, só pra jogo americano, esses dois vermelho que vai ficar bem legal pra eu poder pôr embaixo da, dessa bandeja aqui. Bom, aqui, já separei tudo aqui que a gente vai comer. Então, já separei pra ficar mais fácil, né? Que eu vou fritar agora, ó. Aqui tem linguiça calabresa, batata, mandioca, chiquenites. E aqui tem mussarela, presunto, palmito, azeitona, que tem uma carne desfiada que já tinha pronto aqui. Então, eu só vou dar uma esquentada nela e colocar cebola. Ali tem maionese, ketchup e mostarda pra eu poder fazer o molhinho e ali a farofinha. Então, agora eu vou esquentar. Vou colocar, acho que eu vou colocar batata na airfryer e vou fritar esses daqui. E esse daqui daqui a pouco eu vou arrumar, ajeitar, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. E esse daqui a pouco eu vou colocar. 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 E aí eu vou colocar. E aí eu ia usar esse suporte aqui, mas eu achei que não ficou muito legal. Então, eu cortei uns coraçõezinhos de EVA. E aí eu coloco a vela e o coraçãozinho assim. E aí eu vou colocar. 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 E aí... Não vai fazer tchim? Você não vai fazer tchim? Na, 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 na Over the heels and far from on She's waiting for love to be realized I'll send her my heart covered as a gift And hope that she'll take it into her sight Soledad E deixa eu mostrar pra vocês o que ele me deu de presente Ele chegou com essa caixa de bombom Falou, toma, simples, magia de coração Nossa, ele pensou que eu não ia gostar Mas, nossa, eu amei porque, nossa Moranguete me lembra muito da minha infância Que eu comia bastante Então, gostei, falei, muito obrigada Nossa, dei um beijo nele e tudo Aí ele, não, bobinha, é outro É esse daqui que eu comprei Aí eu, ah, obrigada Mas se fosse só o Moranguete, tava bom Aí ele me deu essa caixa de bombom E uma semana antes Chegou esse celular aqui pra mim Que ele comprou também Fez surpresa Ele comprou esse Redmi Note 7 Não vou mostrar porque é com ele que eu tô filmando Mas é um aparelho muito bom Depois, se vocês quiserem Eu gravo uma resenha sobre ele Meu celular já tava ruim Porque o Lucas tinha jogado ele na água E a câmera tava ruim Tava sem focar Então, não dava pra eu gravar Aí ele foi e me deu esse presente Ai, ótimo Amei, amei, amei Obrigada, meu amor E assim foi o nosso dia 12 Com muito amor Que não seja só dia 12 Que seja todo dia Que viva o amor todos os dias Viva o amor todos os dias Se você gostou desse tipo de vídeo Já deixa um joinha aí Não esquece de clicar aí No botãozinho de notificações Pra você ser notificado, tá bom? E o vídeo de hoje é esse Se você gostou desse tipo de vídeo Se inscreve aí nesse canal Porque eu sempre tô gravando vídeo assim Vídeo diferente Vídeo da nossa realidade, entendeu? Sou casada, mas eu gosto sempre de tá agradando Sempre tá fazendo coisa diferente pro maridão Dona de casa, mãe, esposa Então tem que se virar, né? Sempre pra não cair na rotina Então se você gosta desse tipo de vídeo Já convido você a se inscrever aí, tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau, tchau